Pela sua experiência, não só no MEC, mas também no MEC, qual que é o maior problema da educação brasileira do ponto de vista do poder público como gestor e criador de políticas públicas? É, eu vou dar duas opções, talvez haja mais aí, a falta de material humano qualificado, ou seja, uma certa incompetência das pessoas, ou é um certo viés, algum interesse desviado que impede que as pessoas trilhem o caminho, o caminho correto, o caminho adequado? São os dois combinados, né? Você tem uma ação deliberada de carcomeu o sistema por dentro e aí isso carcomeu a capacidade profissional de todo o setor, né? Então, e tem uma outra questão também que é a falta de cultura da elite brasileira com a preocupação do conhecimento das próximas gerações da própria elite. Havia, quando a gente pensa, sei lá, como você tem o caso da minha avó, havia, antigamente, uma preocupação com uma cultura sólida que desse às pessoas capacidade até de nominar o poder, etc. Então, havia realmente dentro da elite essa preocupação, que foi sendo também carcomida, porque a elite, de certa maneira, puxava para cima o sistema de alguma forma. Hoje, nem esse drive a gente tem, né? Então, eu estou acompanhando escolas de elite, algumas totalmente nas trevas, achando o máximo, o politicamente correto como a principal matéria-prima de trabalho pedagógico dentro das escolas, mas já algumas escolas acordando e dizendo, meu Deus do céu, agora, para onde que a gente vai, né? O livro didático é um problema seríssimo, porque o livro didático, ele é central na sala de aula, principalmente no Brasil, principalmente num contexto em que os profissionais têm baixíssima qualidade na sua formação inicial e continuada. Então, o livro didático de qualidade, ele puxa o sistema para cima. Essa foi a estratégia de vários países desenvolvidos que conseguiram melhorar os seus resultados, né? Estabeleceram um currículo, isso começou lá, principalmente com países asiáticos, que estabeleceram currículos muito claros e muito ambiciosos. Estava claro para eles que não tinha formação, né? Quer dizer, os professores não tinham formação para acompanhar aquele movimento curricular. Então, os livros didáticos, feitos por uma elite, digamos assim, que conhecia, né? Sabia como ensinar, foram para a sala de aula e esses próprios livros didáticos servem como formação, num primeiro momento. Essa estratégia, ela é comum a vários países desenvolvidos, né? E também não tão desenvolvidos. Cuba também usou essa estratégia. Eles sabiam, por exemplo, Cuba tinha um sistema de videotape em sala de aula, né? Eles queriam alfabetizar a população inteira, não tinha professor para fazer esse processo de alfabetização de forma competente, ou alfabetização e decorrências, né? É para uma educação elementar, pelo menos. E eles levaram com o videocassete para dentro da sala de aula. Então, num primeiro momento em que você quer dar um salto, o livro didático é essencial. E o livro didático no Brasil é uma catástrofe. Houve... Uma das coisas que a gente conseguiu fazer no MEC foi melhorar a qualidade de dois editais, de pré-escola e de Fundamental 1. Mas o resto... Deve bons resultados? Já é possível aferir isso? Ainda não dá para ver, não dá para ver, porque os livros da educação infantil estão entrando no mercado agora, Fundamental 1 entram no ano que vem. Não, enfim, entram para o mercado editorial normal, né? Então, eles entram em sequência, né? Então, entram primeiro para as escolas públicas e depois as editoras replicam para o mercado comum, mas estão entrando no mercado agora, entre esse ano e o próximo. E aí E aí E aí E aí